Tá aqui pode pegar e devorar Pode ser que ele tenha te atacado com os outros dois que tem ali do outro lado agora Dito feito Aí entra o Vlad e a Isabela na equação, aí derrota Vamos ver né, vai jogar tudo que eu tenho em cima dele antes do reforço chegar Salva, 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 salva Bom, a primeira estratégia é a mesma, a gente vai tentar pegar os voadores todos Isso ajuda demais a gente, vampiros são muito fortes no aéreo Vocês A separaçãozinha básica de novo Deixa eu desistir Tomei Tomei Mas Tomei 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 Tchau, tchau. Aqui Beastman, barulho Onde tem voador Isabela está voando Tem outro vampiro voando Primeiro a gente pegar a vampira Porque ela vai ser mais rápida Eu acho Do voador Do voador Onde tem voador Onde tem voador Beleza Isabela é a próxima Caraca Calma Eu não tinha visto essa arma deles não Dá um liga Na foice Desses Slangor Muito estilo Eu não tinha visto não Isso aqui tudo é herói Ah não Susto Mas o tigre se matou O outro vampiro Pega o vampiro primeiro então Tchau Tchau Essa magia é chatinha O que é isso? 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 Peguem o Vlad Desguimado alto vampiro E ai gang, que bom dia, tudo bem? Jogando de uma esfera Ganhou votação no canal Estamos ai com eles Toda campanha que o jogo é votada Tô de novo esses kills A Isabela A Isabela Botou todos os meus caras para correr E conseguiu se curar inteiramente Um pouco broken Um pouco broken O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Isabela não pega também Consegui acertar o debuff nela De novo esses kills Vamos ver Vamos ai Isabela pra gente testar um negócio O Vlad não toma dano Já estou desistindo dessa ideia de matar o Vlad porque o cara não toma dano Não se perdoe Vou para o outro lado para dar força Então o mapa do rosa do prazer Cara, eu não gosto de jogar de Zlanesh não, vou ser bem sério com você Eu adoro jogar de homem esfera quando é de Zlanesh, mas jogar de Zlanesh não Eu aposto que eu chamo a Galena e apaixonar com a facção de Zlanesh É, você pode Tem a chance de fazer isso se apaixonar por você Só leva tempo, a paixão tem que ser trabalhada Matou a Isabela, gente, quase lá É um bichinho ruim de cair Aqui deu até um espaço pra ver se eu consigo bater melhor neles que a onda apertada não tá dando não A Isabela caiu Tchau 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 Ia Vlad, a vida está descendo, não está? Ah porra nenhuma Vlad só matando e derretendo Os caras exageraram muito na cura do Vlad Cross it Climbando O que é isso? 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 Tem que tirar ele desse canto ai, se ele ficar no canto ele vai ficar com o flanco protegido Agora vai E aí O que é isso? 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 Vou roubar a roda negra antes que ela pega os buffs dela ali Agora Vlad morre Sem derreter não tem como dar dano nele Aqui foi mais 3.000 mortos vivos, já defendemos contra 8.000 mortos vivos total aqui Ah, não perdi e faltaria, ainda bem Beleza, Vlad volta sempre Não teve muita explicação, ele falou que ele não se arrependeu não E é isso ai mesmo, dei cadeirada e foda-se Ah, é porque ele falou que o golpe que o Marçal dava lá, segundo as investigações lá que ele foi condenado e tal E prescreveu o crime O golpe que ele fez, não, a acusação que ele fez pro Dathena de chamar ele de estupro blá 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 Que não pode falar né, porque se motiva tudo Fez com que a sogra dele se matasse, alguma coisa assim Pelo que eu entendi Será que ta faltando dar nome pra algum personagem? Cara, boa pergunta Deixa eu ver Ah, tem xamã sem nome Esse ar meu ta sem nome Tem touro sem nome Toureceiro Tudo herói eu acho Eu não consigo descer porque toda hora fica resetando Mas eu acho que é tudo herói que ta faltando E aí E aí E aí Caça vampiro. Sob a luz purificadora do dia, o predador noturno se torna uma vítima frágil. Conquistou vitórias sempre com os campos dos vampiros várias vezes. Pedança mais cinco, lutar contra com os campos dos vampiros para o exército. Desmorte e desfeita. Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida, pois nem é possível perder algo que não se possui. Derrotou Vlad von Karstein. Tempo de recuperação de ferimentos, menos quatro. Muito bom. O que eu ganhei de coisa agora? Temperamento peçonhento. De temperamento explosivo e indomável, essa ferocidade precisa ser canalizada. Se não puder ser controlada. Ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo, mais cinco para centigores. Põe o pêndulo de novo. Nossa, ganhei oito pontos de nível. Você é um cara de Zlanesh, né? Então vou colocar aqui. Presente de Zlanesh. Agora toda vez que a gente soltar magia, as tropas vão ganhar ataque corpo a corpo, mais doze e liderança. Além de ganhar dez por cento de velocidade, dez por cento de resistência física e corrupção de Zlanesh, mais seis. Na província local. Põe a realidade distorcida também, que é um debuff bom. O que mais? Põe o inimigo debilitado. Quando lançado, as feitiças debilita a mente dos inimigos, que sentem o peso esmagador da realidade desabando sobre eles. A evasão, cova das sombras. O arcaneio está para um forte, isso que leva até o foço. Nada que atravessa esse caminho retorna. Morgorgor. Achei que eu precisava de voce lá dos vampiros, mas aparentemente não. Então, pula pra cá. Você vai devastar aqui Esse boi bem é um bom nome De fato Acho que nunca mandaram boi bem Na campanha de uma esfera Pra ser sincero Posso estar enganado Boi bem Deixa eu dar baixa aqui no pedido Vamos colocar dois boi bem depois Aqui Daria para fazer aqui perto do rebanho Pega bastante para o voar dos vampiros Vamos fazer vai Vamos fazer Essa daqui de atrapalhar a torre de cerco deles E Aqui O que me da visão de tudo Tambor bem Já fiz Aqui pode colocar Aqui de novo Nas melhorias Eu vou pegar Essa daqui Que os novos exércitos de horda Começam no nível 2 E as construções canil e plano incendiado já são erguidas E esse aqui também Que os novos exércitos de horda São formados com a construção de acampamento de horda no nível 2 Mas não é a mesma coisa? Canil e plano incendiados já erguidas Não é a mesma coisa? Análise Por que tem dois igual? Vamos gastar bagunça para vir igual Vamos aumentar a capacidade de exército de novo Esse exército Eu vou montar ele Deixa eu ver aonde Pode ser aqui Miteldorf O próximo que eu mandarei também é muito bom Falta pegar um Mago das Feras Já tenho um desse aqui Desse aqui desse aqui Vamos pegar o Mago das Feras então Vai ser Murina para não ficar igual Murina das queimadas E não vai acabar aqui das queimadas Dá para aumentar a capacidade dos minotauros Certo Vou pegar dois Manticore por enquanto Vamos atacar aqui Agora a gente é força 1 Acho que os vampiros eram a força 1 antes Laura e Lorne virou história Aumenta a capacidade aqui dos Cornigors E põe esse daqui Sede de sangue para você Mestre de Shishi Assim como a sanguessuga devendo sangue O mago estende a sua mão negra em direção ao inimigo escolhido Sugando o espírito dele com o vestido da morte Agora tem 4 usos de parasita espiritual vinculado para a gente usar Vamos caçar aqui agora O mago está com os dois O mago está com os dois Apenas a força Apenas o mago está com os dois Mestre de Shish Apenas o mago está com os dois Eu não queria pegar a emboscada, eu queria pegar os três Ih, tem um lobo, olha lá o meu lobo azul Vou ficar devendo um exército É, eu não conheço esse aqui não Muito bom Muito bom Põe aterramento, canalizador arcano Vou pegar um desse rapazinho aqui O Surui E... Um Geragor Um exército focado em mago né Tira esse cara aqui, já tem muito arqueiro Esse aparelho da transformação, tudo começa ficando azul Deve ser A gente está mencionando o exército errado então Esse aí vocês não usam mais Me abusca com Acaspando Asmaxai Põe a transformação de Kadon Kadon, o mestre da polimorfia Era capaz de alterar sua forma para qualquer coisa Essa técnica é usada para invocar uma anticura Como se o próprio Kadon lutasse por você Que vai para o level 5 Nada para melhorar em lugar nenhum Quanto que é para eu pegar uma besta encarnada elemental? Dois turnos Com licença, vou pegar uma Vou pegar mais minotaura também Deixa eu ver se tu usa arqueiro, que arqueiro já Já foi a fase deles Minha minotaura de escudo, vou fazer parques daqui Manticura, tchau E bem-vindo Quimera Quimera tem pontos de estilo, ela não merece Como é que eu recruto Centigoro de Tzint para essa facção? É a pergunta que eu me faço É a pergunta que eu me faço Que eu vejo ele usar para recrutar mas Não vejo nada aonde Onde pegar eles Era para ser aqui né Ah não, vai ser só nas construções marcadas de Tzint né É Tá aqui, em algum lugar Aqui Ai 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 Então faz o seguinte Faz o Tzint no lugar E é isso Tecnologia Vamos de Vamos de Aumentar a munição do Cygor Capacidade Vamos aumentar a capacidade de De que? Acho que é do Dragão Sapo, só porque ele é muito estiloso Dá para aumentar também mais aqui Alguma coisa Carruagem, eu quase não usei carruagem Inclusive acho que o exército que eu recrutei agora eu vou fazer só carruagem Para causar Até tira essa manteiga aqui Vai ser só carruagem essa bagaça Bora Lembrando que os objetivos que falta a gente fazer é destruir Midland e o Império Basicamente Aí depois que a gente fizer isso vai aparecer a invasão dos eus da floresta Dá para a gente brigar um pouquinho com ela Não sei se vale a pena porque como eu disse né Amanhã eu volto a trabalhar então Meus horários vão ficar bem apertados de novo Não vou conseguir jogar por tantas horas seguidas Ah, eu queria pelo menos acabar essa campanha já Mas a gente pode brigar um pouquinho com eles se vocês quiserem Slanesh ou Miss Lagarta? Miss Lagarta com mods Para poder recrutar o Brachiosaurus estiloso Os cara encontrou meu exército mano No God Lide com isso Máquina estou usando sua mecânica contra você mesmo Estou do outro lado do rio agora Máquina 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 Cair na bait Tá que eu estava recrutando né O Festus vai tomar também Tá no caminho Essa campanha aqui é pra mostrar que se os homens feras Soubessem usar as mecânicas dele no jogo Esse é uma ameaça muito maior Até que o caos Tem campanhas raras e outros Porque quando eu coloco os modos em uma esfera Eles até conseguem fazer alguma coisa Eu não lembro exatamente qual campanha que foi Eu fiquei brigando com o Morgor Muito tempo na campanha Acho que foi a última da Bretonha que eu joguei Do Luen, provavelmente Não lembro exatamente qual Mas o cara estava com sete exércitos Toda hora aparecia muito exército Uma loucura Ok Tormento errante A figura aterrorizante do Saigur obscurece o sol E se impõe acima do campo de guerra Lançando fragmentos runados de via pedras, templos e monólitos Munição mais 15% para Saigur Redução do tempo de recarga Mais 10% para unidades de Saigur Já mete a próxima tecnologia Não foi a dos Elfos? Pode ser também Eu não lembro de qual campanha que eu joguei dos Elfos Foi a do Orion, né? Bem possível que seja dele Vamos aqui para reduzir a chance de erro das magias O Morgor está precisando de urgente Obrigado, senão vai perder a coroa Não, já tem a coroa Não, já tem a coroa Onde o que eu ia fazer? Em Urchbed, né? Ok, eu preciso de mais um turno ainda Antes de ficar bom Você, Daterna Está bem fraca a galera ali Só tem quantidade Ah, eram 3 horas escondidos Eu só tinha visto 2 Agora eu vou voltar para a Repo Porque tem outro Full Stack ali, né? Mesmo sendo só Zombie Então vamos abusar Eu vou pôr aqui primeiro Dorg Vim vindo para cá Valer corrupção aí neles Vim vindo para cá Você é um door Simbora Minha é uma opção boa Porém vai ficar de fora a cidade aqui de Norte Não é de aqui de cima Vamos ver se vai melhor fazer na floresta Aqui sinceramente Quantas cidades você tem? Dez Eu vou ter esse força dois agora Queria terminar de destruir o Urzeg Mas vamos voltar pra cá porque eu acho que eles vão querer me atacar Com esse temor que temos aqui Dá pra gente aumentar a capacidade Desses caras aqui Caríssimo E é isso Tem nada pra voltar Deixa eu apertar pra responder um zap Inclusive Dois segundos Tchau 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 E aí O vampiro tem sua capacidade de fazer 300 exércitos em um turno, né? Mesmo que seja só de zumbis É o equivalente daquela estratégia que eu usei na facção da Arábia Fazendo 30 exércitos de escravos, né? Zumbi é a mesma coisa, só que zumbi não corre E depois você pega aquela tecnologia que os vampiros não pagam a manutenção de zumbi esqueleto Meu, se você quiser abusar de exército infinito, vai fundo, velho Só é um saco de controlar, né? Mas funciona O meta de walking dead é real E aí E aí Dominar o mundo Isso é bem forte Vamos nesse aqui agora Eu quero a floresta que tá aqui em cima Se eu pegar a floresta, aí eu pego toda essa região aqui de cima Vai ficar o pontão dos escombros de fora nem tanto Mas aí eu pego uma perda do rebanho lá, só pra resolver essa parte E aí provavelmente eu faço uma aqui no Forte do Bronze também Não sei Morgor vem pra Urchbed Onde vamos fazer a perda do rebanho Aumenta a capacidade aqui dos cornigors, já que eu tô aqui do outro lugar Pode fazer o ritual já, porque tanto faz O bait game precisa nem pensar O seu exército tá bem forte, né? Você conseguiria brigar com a galerinha de bolha na frente E aqui eu preciso pegar toda essa região aqui, né? De perda do rebanho Se eu me jogar ali, só tem zumbi, né? Pra me enfrentar Dá pra fazer outro tempo-ho depois Pra pegar o restante da Silvana inteiro Então eu vou pular pra cá Talvez venha algum exército em marcha Tentar me pegar deles Você já alcança ele direto, né? Então vamos meter o louco, vamos pra cima Acabar com esses vampiros aqui É muito vampiro pra lhe dar Não gosto Ok, a gente pode tacar daqui mesmo Enquanto os reforços deles não chegam Centigors Centigors Não precisa nem de ser demônio, né? Só abrir um pedaço aqui, ó Pimba Sabidade muito roubada Qualquer habilidade de destruir o mural É uma tapa só É muito forte Vou chocar no portão Que aí eu destruí outro pedaço depois Imagina você se mata Pra posicionar as tropas na muralha Pra defender Não, vou tacar aqui Vou defender aqui Pá, 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 pá Aí chega a máquina BUM! Explode sua muralha Em dois segundos Coisa que raramente compensa Se você defender em muralha O que eu acho que é bem zoado Cara, tem um skill explosivo Aqui na minha frente Explodiu Foda-se Por que que os vampiros Têm um skill explosivo Eu nunca ia imaginar isso Vou abrir outro romba aqui agora Um... Eu nunca ia imaginar isso Eu nunca ia dizer Vou abrir outro romba aqui Você pode me dê Um... Eu nunca ia ver Vou abrir outro romba aqui Eu nunca vou abrir outra Eu nunca ia me dar Eu nunca vou abrir outro romba aqui Você pode me dar Eu nunca vou abrir Eu nunca vou abrir outra O que é isso? É originalmente no Jardim! Angu you can't fight! Angu... Angu you can't fight! Anguou! Comb passion! Flaming não. Isso vai ser! Toma esse feitiço vinculado de Saigur aí Vamos quebrar mais um trecho da muralha que eu estou entediado Vamos pegar os primeiros parados espirituais dos caras aqui Outro parasita aqui Vamos ver O que é isso? Vou virar uma jargueira para cá porque está havendo um monte de zumbi aqui O que é isso? 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 A Serpia? Eles estão de aliança com as Hague, eu acho Pegando a Diorca do nada? O que é isso? 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 Tem uma Carabys Ah, essa facção é cheia de monstros, esqueci É uma das mecânicas dela, poder recrutar monstros Tipo a do Hakkart, que você pega o povoado e libera certo monstro Certo, voltou Procure-se Certo Nasal Muslum Procure-se Certo Nasal Muslum E acabou maniçando meus arqueiros, tanto zumbi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.